Olá a todos, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos, meu nome é Walter e hoje vou apresentar uma obra que é uma verdadeira arte para os olhos, é essa daqui ó, Evolução, da editora Larussi, foi editada por Douglas Palmer, um professor da Universidade de Cambridge relacionada a ciências biológicas e foi ilustrado por Peter Barrett, um famoso artista que ilustrou várias publicações científicas e também do Museu de História Natural de Londres. Bem, o que trata esse livro? Na verdade ele é uma homenagem aos mais de 150 anos de formulação da teoria de evolução das espécies de Charles Darwin e basicamente ele traz um compilado sobre 100 sites ao redor do mundo que se destacam pelas evidências fossilíferas e o que ele faz aqui é fazer uma consideração sobre como que são os fósseis, como que a vida evoluiu ao longo do tempo e depois existe essa apresentação de 100 sites fossilíferos ao redor do mundo, onde ele recria essas paisagens conforme alguns fósseis que foram encontrados nessas áreas. Inclusive, aqui nós temos um exemplo da bacia fossilífera do Araripe, muito famosa pelos fósseis de pterodáctilos que são encontrados na região. Bem, nós vamos dar uma espiadinha selvagem e vocês vão poder ver a qualidade da obra, da arte que foi produzida aqui pelo Peter Barrett. Ele considerou essa obra aqui como o ápice da sua carreira, ele dedicou vários anos na elaboração dos vários cenários que compõem esse livro. Ele é de 2009, não é uma obra que você vai encontrar muito fácil em Cebos, é uma obra relativamente recente, mas é possível de encontrar sim. E você encontra facilmente aí na internet, aí nos sites de venda de livros, ok? Bem, vamos dar uma espiadinha selvagem nesse livro aqui, na evolução. Eu espero que vocês gostem. Para aqueles que não estão inscritos, por favor, considere se inscrever. Toda semana nós temos novidades, trazemos comentários sobre livros, sobre desenvolvimento de hobby e sobre o desenvolvimento do hábito de leitura. E para todos aqueles que estão inscritos, meu muito obrigado. Eu fico muito feliz e motivado de toda semana estar aqui produzindo conteúdo para todos vocês, ok? Vamos dar uma espiadinha selvagem? Então vamos lá. Muito bom, comunidade selvagem. Vamos começar aqui a nossa espiadinha sobre o livro Evolução do National History Museum, ilustrado pelo Peter Barrett. Bem, o início da obra começa com uma introdução sobre o que é a evolução. Bom, como eu falei no vídeo introdutório, esse livro aqui é uma homenagem aos mais de 150 anos de formulação da teoria da evolução, cujo maior ícone foi o Charles Darwin. Aqui ele traz uma página explicativa de como que a gente interpreta e estuda esse livro. Basicamente aqui ele faz uma reprodução de uma das paisagens que são representadas no livro. Aqui tem a representação principal, que foi ilustrada aqui pelo Peter Barrett. Aqui uma linha do tempo sobre as eras geológicas. E aqui embaixo algumas referências sobre fósseis importantes que foram localizadas em determinada localidade. A especificação da localidade está aqui em cima, onde é colocado aqui. Ele faz um pequeno aceno sobre o que é importante ali, sobre aquela paisagem que está sendo retratada. E a localidade onde foram identificados os fósseis. Por exemplo, esse daqui é uma vista da vida do Eoceno, ou seja, no início da evolução dos mamíferos aqui no planeta. E essa paisagem aqui retrata uma região de Abywood, na Inglaterra. É um livro ricamente ilustrado, um texto muito fácil de se ler, muito agradável para os olhos, muito bem diagramado. Aqui tem um pequeno capítulo sobre a carreira de Darwin, a importância da viagem que ele fez ao redor do mundo. Algumas polêmicas sobre a sua teoria da evolução e os reflexos dela na sociedade. Aqui traz também uma evolução de como o conhecimento geológico evoluiu ao longo do tempo. Como que o tempo geológico está dividido em eras, em éons, etc. Traz também aqui uma perspectiva da classificação da vida no planeta Terra e como são os diversos padrões. Muito interessante também o capítulo que ele faz sobre o que são fósseis, como que eles são formados, a variedade de fósseis. Traz também aqui alguns insights sobre cientistas importantes no estudo da paleontologia. Como que a evolução, o estudo da evolução evoluiu, principalmente na última década, com o advento não só do desenvolvimento dos computadores e sistemas digitais, mas também a evolução, o estudo da evolução teve um incremento muito grande com o avanço dos estudos de genética. A partir daqui começa a segunda parte da obra, que são os cenários da vida. Ele começa desde o início da formação dos primeiros cenários fossilíferos do planeta, ou seja, o início do desenvolvimento da vida. E vocês vão perceber no decorrer da obra que a complexidade da vida vai sempre aumentando, ela sempre vai ficando mais rica. Aqui é muito interessante, traz uma retratação da fauna de Ediacara, ou seja, os primeiros animais que, pelo que a gente conhece hoje, foram os ancestrais diretos de vários filos animais que estão presentes até hoje. A primeira parte do livro, ela traz toda a evolução, principalmente dos filos mais inferiores, dos invertebrados. Posteriormente, temos aqui o aparecimento de moluscos, artrópodes. Eu vou dar uma passadinha aqui, um pouco mais pulada aqui, porque o livro é bem extenso. Aqui é um cenário interessante na região da Escócia, retratando as primeiras plantas terrestres, o aparecimento das plantas terrestres. Elas, vamos dizer assim, foram os primeiros seres vivos que prepararam o planeta na parte terrestre para a invasão dos animais. É interessante também que, em determinadas eras geológicas, ele tanto faz a apresentação dos cenários em ambientes terrestres como aquáticos. Então, ele faz a evolução, tanto dos grupos superiores como inferiores. Aqui é uma retratação muito interessante, alguns exemplares dos primeiros anfíbios que desenvolveram. Olha aqui, esse aqui é um exemplo de uma floresta do Carbonífero, muito comum ali na região da Inglaterra ou do Canadá. Aqui, um outro exemplo sobre florestas aqui. Esse exemplo específico é da região ali da Austrália. Esse daqui é um retrato do Triássico Médio. Aqui já era uma época onde existiam os dinossauros, mas aqui ele pegou uma paisagem mais destacando os artrópodes da época. Aqui são exemplares do Jurássico, da fauna marinha do Jurássico. Alguns exemplares de répteis que não são dinossauros. Estão, assim, aparentados os dinossauros, mas não são dinossauros. Basicamente, o grupo dos Ictiosauros e Plesiosauros. Esse capítulo aqui é interessante. Ele está pegando aqui a época do Triássico, onde teve uma das grandes explosões do desenvolvimento dos dinossauros. E aqui ele traz alguns exemplos do grupo Dinossauria. Como falei, aqui embaixo sempre tem a indicação de alguns fósseis interessantes da localidade em que a obra é retratada. E aqui do lado sempre tem um mapinha da região onde o sítio fossilífero estava localizado. E uma disposição provável de como estavam os continentes na época em que é retratada. Os continentes nem sempre estavam na posição em que a gente conhece no mapa mundo atual. Na verdade, esse será um tema para um vídeo posterior sobre a teoria da... Mais do que uma teoria hoje, é um fato comprovado sobre a deriva continental. Ou seja, os continentes, ao passar do tempo, eles alteram a posição relativa entre eles devido aos movimentos tectônicos da Terra. Aqui, mais um cenário retratando dinossauros. Os dinossauros, eles ocuparam três eras na história geológica da Terra. Então, a representação deles aqui é bem rica. Esse capítulo aqui é muito interessante, porque ele traz aqui um exemplo de um pistacossauro cuidando da ninhada dele. Hoje existem evidências de que muitas espécies de dinossauros botavam ovos em colônias e tinham cuidados parentais com as suas ninhadas. E aqui nós temos um exemplo dos primeiros mamíferos que coexistiram com os dinossauros. E aqui do lado nós temos um outro animal que é um precursor da classe das aves. É um livro com a qualidade de pintura, de arte, muito detalhado. O Peter Barrett procurou muitos cientistas para referenciar da melhor maneira a retratação dos animais. Esse aqui é muito interessante. É uma retratação da paisagem da América do Sul, na região da Argentina, onde hoje é a Patagônia. E esse aqui é um dos maiores dinossauros carnívoros que nós temos conhecimento, que é o Giganotossauros. Aqui é a vida no final do Cretáceo. Aqui a gente está bem no finalzinho da evolução dos dinossauros. Quando tem um evento lá do cometa que atinge o planeta Terra, forma-se um cataclismo mundial que acaba extinguindo não só os dinossauros, mas vários grupos animais. E isso abriu passagem para que ocorresse a explosão da evolução dos mamíferos. Aqui, logo no início, aqui no Eoceno. Aqui nós temos vários exemplos de mamíferos basais, ou seja, aqueles mamíferos que posteriormente deram origem às várias ordens que nós conhecemos hoje. Esse cenário aqui é bem interessante. É uma paisagem da região de Fayum, no Antigo Egito. Tem alguns animais que claramente a gente percebe a sua descendência atual, ou seja, os primeiros primatas, os primeiros mamíferos ali que pertencem à ordem dos proboscílios, que deram origem aos elefantes e mamutes, animais semelhantes aos perissodáclos atuais. Esse daqui não é um perissodáclo, ele é de uma ordem aparentada. Vários exemplares aqui de aves também que deram origem às ordens atuais. Essa região aqui apresentada é da região da Mongólia e ele dá destaque ao baluctério. Foi um dos maiores perissodáclos que existiram no mundo. Na verdade, muita gente fala que ele é um rinoceronte girafa. Ele tem um pescoço comprido e dentro da árvore evolutiva ele é mais próximo mesmo dos rinocerontes atuais. Aqui é uma retratação do ambiente do lago Vitória, no Quênia. Vários mamíferos aqui são precursores de ordens atuais. Aqui uma representação de uma espécie ligada ao tigre dente de sabre. Na verdade, esse daqui é um parente, é um megantereon. Aqui nós temos uma espécie de porco selvagem, bem semelhante ao que a gente tem hoje presente na África. Outra representação aqui, africana. Também tem uma representação de como foi a evolução humana. E essa paisagem aqui retrata a região de Atapuerca, na Espanha. É um livro muito bonito, gente. O detalhamento das figuras é impressionante. Nota que os detalhes... Sempre ele procurou também não só os animais, representar os animais característicos daquele site fossilífero, mas a vegetação que também estava associada. É um livro, assim, muito detalhado. Um trabalho de pesquisa muito, mas muito embasado. Representação aqui de Neandertais, humanos primitivos, aqui na região da Austrália. Esse aqui é interessante. que ele, na verdade, representou uma paisagem de verão na região da Rússia, na época das glaciações ali do Pleistoceno. Com a presença aqui do lobo gigante, um mamute peludo. Aqui, ó. É outra cena também da época do Pleistoceno. Esse daqui é da América do Norte. E sim, gente, A América do Norte já foi um verdadeiro safári, nos mesmos termos de uma savana africana. A gente tinha uma espécie de leão americano. A savana americana já foi lá de ursos corredores, exemplares de parentes dos camelos atuais. Hoje os camelos não existem na América do Norte, mas eles se originaram no continente norte-americano. Também temos exemplares aqui, ó, de cavalos antigos. A fauna do Pleistoceno da América do Norte era muito mais diversa do que é encontrada hoje. Aqui, ó, uma representação também da região do Mediterrâneo. A fauna da região europeia também já foi muito rica. Essa representação aqui é interessante. Ela pega uma exploração muito recente das ilhas de flores, onde foi encontrada uma espécie de hominídeo, pigmeu, relacionada a vários outros animais insulares. E a adaptação dessas espécies, ora, ela tendia ao gigantismo, como os dragões de Komodo, que ainda existem no conjunto das ilhas de flores, e para o nanismo, como é o caso de uma espécie anã de elefante que vivia na época na ilha de flores. Isso aqui é uma representação de uma caçada no Novo México, povos indígenas caçando bisões. Esse aqui é muito interessante, que traz uma representação da região ali da Nova Zelândia. A Nova Zelândia nunca foi famosa pela presença de mamíferos, e nos nichos que em outros lugares são ocupados pelos mamíferos, as aves se especializaram para ocupá-los. Muitas delas de grande tamanho, como o moa da Nova Zelândia, que foi extinto pela invasão dos humanos. Com certeza não era uma espécie muito abundante, ela tinha uma distribuição muito restrita, ela já sofria essa pressão, pela restrição territorial, era uma ave muito especializada, e com a chegada dos humanos na Nova Zelândia, a pressão foi muito grande, e ela entrou em extinção. Existiram aproximadamente uma dezena de espécies de moas, e todas elas foram extintas. Aqui é muito legal, uma representação do Grande Cânion, na região do Arizona, nos Estados Unidos, onde é possível ver várias camadas do tempo geológico, expostas de forma muito fácil para serem visualizadas. E o livro encerra sobre as árvores da vida. Ele traz um panorama de como que a vida está classificada, e os seus relacionamentos evolutivos, desde os filos dos invertebrados, até os filos superiores, que diz respeito aos cordados. Tem várias chaves aqui, e ele traz aqui algumas considerações sobre a caracterização daquele filo, daquele grupo animal. É um livro muito bonito, muito detalhado, fácil leitura, recomendo a todos. Aqui é um mapinha, onde ele faz a representação dos sítios onde foram encontrados os fósseis, e que são representados aqui na obra. Por fim, uma listagem aqui também de outros sites importantes no mundo, onde você pode fazer pesquisas e encontrar mais exemplos de fósseis. E ele fecha a obra com um índice remissivo. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa espiada selvagem. Recomendo muito a leitura desse livro, não só pelos conhecimentos, mas também porque é uma obra de arte sem par em livros de paleontologia. Muito bem, muito obrigado a todos pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!